114 milhões de pessoas estão fugindo da morte hoje no mundo, segundo dados da ONU. Este é o número de refugiados que tiveram que deixar seus lares para permanecerem vivos. O refugiado não sai porque quer da sua terra, ele não sai em busca só de uma vida melhor, ele sai porque ele é perseguido. Se ele permanece, ele pode ser morto, em razão de questões políticas, por questões étnicas, ideológicas. Então a condição de refugiado é extremamente complicada. Ao longo da história da humanidade, vários grupos e etnias foram perseguidos, como mostrou este professor da PUC. Ele mesmo, um refugiado libanês, que fugiu com a família de uma guerra. Chegou a Minas Gerais aos quatro anos de idade. Ele lamentou as novas políticas europeias que dificultam a entrada de refugiados naquele continente e elogiou a posição brasileira, que sempre acolheu esses povos em deslocamento. O Brasil foi forjado também nas mãos da diversidade. A legislação brasileira avançou muito no trato da questão migrante e do trato com o refugiado. Agora é claro, nós temos problemas, né? Nós temos uma legislação muito avançada para lidar com os migrantes, só que nós temos problemas internos para aplicar esses princípios. O Brasil hoje acolhe cerca de 710 mil pessoas deslocadas à força de seus países. Segundo a agência da ONU, no Brasil, a maioria vem da Venezuela, Haiti e Afeganistão. Minas Gerais tem trabalhado para avançar nesse sentido. Tivemos legislação aqui aprovada, que também tende a organizar um pouco esse acolhimento. Só que a gente precisa um pouco mais além. Algumas coisas nos preocupam, por exemplo, dados da real situação das nações refugiadas que estão aqui estabelecidas, eles são extremamente precários, né? Onde eles estão, como vivem, onde se organizam. Paralelo ao trabalho governamental, cidadãos preocupados com a situação também se mobilizam. Há quase 20 anos, surgiu no Brasil o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. A entidade sem fins lucrativos e a partidária se mobiliza na luta por justiça, pelos direitos humanos e pela paz. O Cebra Paz, ele atua em nível nacional e é uma associação de pessoas preocupadas, primeiramente, em defender a paz mundial. E participamos de muitas iniciativas de solidariedade com os povos agredidos. Quem deixa seu país forçadamente carrega traumas físicos, psicológicos, além da falta de perspectiva financeira. Em BH, o Cebra Paz acredita que o número de refugiados seja maior que o estimado. Aqui em Belo Horizonte, segundo os dados da prefeitura, você tem 23, 25 mil refugiados. Na realidade, conversando com o Centro Jesuíta de apoio a migrantes, refugiados e apátridas, esse número é muito maior. Então, quando a gente coloca o Cebra Paz, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, é a luta pela justiça social, é a luta pela soberania dos países e é a luta pela sobrevivência da humanidade.